Boa tarde, alunos do Nova Eja, turma 1006 do SESI. Tudo bem com vocês? Meninos, nossa aula de hoje é sobre resolução de problemas envolvendo porcentagem. Eu vou dar uma aula, eu vou explicar três exemplos pra vocês e depois vou passar a lista de exercício. É o seguinte, vai ficar um pouco mexida a filmagem, porque eu vou mostrar a câmera do computador, depois eu vou mostrar a resolução no caderno, certo? Mas espero que dê pra todo mundo acompanhar. Olha o primeiro exemplo, quanto uma pessoa que ganha R$ 3.440 por mês e economiza 15% ao mês, terá poupado ao final de um ano? Então as informações, eu tenho uma pessoa com salário de R$ 3.440 e desse salário ela quer guardar 15%, que é saber no final de um ano quanto que ela vai ter. Vamos lá? Olha a resolução aqui no caderno. Ó, primeira coisa, eu tenho que calcular 15% de R$ 3.440. Uma das formas de calcular 15% de R$ 3.440 é saber que 15% eu tenho que representar em forma de fração. Toda porcentagem é representada em forma de fração. É o valor sobre 100. 15 por 100 vezes R$ 3.440, que é o valor. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ou seja, eu vou pegar 15 vezes R$ 3.440 e o resultado eu vou dividir por 100. Essa é uma das maneiras. Então aqui, ó, vai dar R$ 516. Então esse é o valor que ela vai guardar em um mês. Em um mês ela vai guardar R$ 516, certo? Em um ano. Para saber em um ano, é só pegar um ano e tem quantos meses? 12. 12 vezes R$ 516, R$ 6.192, correto? Pausa o vídeo. Se não entendeu, volta e qualquer coisa me chama no WhatsApp, certo? Olha o exemplo 2. Uma loja oferece um desconto de 20% em determinado produto, caso o comprador realize o pagamento em dinheiro. Então um desconto de 20%. Roberto, interessado no produto, que custa R$ 500, deseja comprá-lo à vista para obter o desconto e economizar. Qual o valor que Roberto pagou? Para mim saber quanto que ele pagou no produto, tem que tirar o desconto. Para isso, vamos calcular 20%, aqui, ó, desculpa, 20% de R$ 500. Uma das formas de fração de calcular, 20% de R$ 500, eu vou pegar o 20, que é a porcentagem, certo? E vou dividir por 100. 20 dividido por 100 é 0,2. Então esse é o valor que eu vou multiplicar pelos R$ 500, para mim descobrir o desconto. 0,2 vezes R$ 500 dá quanto? R$ 100. R$ 100 foi o desconto. Para saber quanto que ele pagou no produto, ó, o valor que ele pagou no produto, R$ 500 menos R$ 100, que é o desconto, é quanto? R$ 400 é o valor que ele pagou no produto, correto? Todas as situações, problemas no nosso cotidiano, porque matemática é vida, gente. Matemática é do cotidiano. Olha o próximo exemplo. Um comerciante realizou em um mês dois aumentos sucessivos em uma mercadoria, ou seja, ele aumentou duas vezes o preço de uma mercadoria. Em um primeiro momento aumentou 7% e após 10 dias aumentou 12%. Se o produto antes dos aumentos custava 12,50, quanto passou a custar depois dos dois aumentos? Eu quero saber o valor final do produto depois dos dois aumentos. Vamos lá. Ó, dois aumentos. O primeiro aumento é 7%. 7% de quanto? Do valor inicial de 12,50. Então, vou pegar 7 dividido por 100, porque toda porcentagem, todo valor de porcentagem eu divido por 100. Então, 7%, 7 dividido por 100, 0,07, vezes 12,50, que é o valor do produto, vai dar 0,875. Ou seja, aproximado mais ou menos R$ 0,87 de aumento. De aumento. O produto não passou a custar isso. Isso foi o aumento. Pra mim saber quanto que o produto passou a custar, ó, R$ 12,50, que é o preço antigo, mais 0,875, o produto passou a custar aproximado R$ 13,375, certo? Só que não acabou isso, porque teve outro aumento. O segundo aumento foi de 12% em cima do novo valor, que é esse valor aqui, ó, R$ 13,375. Então, vamos calcular 12% desse valor. 12 dividido por 100, que é 0,12, toda porcentagem eu divido por 100, e o resultado vezes o valor, que é 13,375. Vai dar aproximadamente 1,605. Esse é o valor. Pra mim saber o valor final, preço final, eu vou pegar os 13,375, e vou somar com o aumento, que foi 1,605. Então, o preço final foi quanto? R$ 14,98, correto? A lista de exercícios eu estou mandando no WhatsApp, e vocês façam em qualquer dúvida, estou aqui, podem tirar as dúvidas no WhatsApp comigo, certo? Obrigado, e até a próxima semana!